Olá, voltamos com outras informações sobre a visita da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha, onde participa hoje da abertura da feira de tecnologia Cebit. A repórter Ana Gabriela Salles acompanha a agenda da presidenta Dilma Rousseff em Hanover. Hoje à tarde, antes da abertura da feira Cebit, a presidenta Dilma Rousseff recebe estudantes bolsistas do programa Ciências Sem Fronteiras, aqui no hotel onde está hospedada. O programa dá oportunidade para estudantes cursarem a graduação ou a pós-graduação fora do país. E a Alemanha é um dos principais parceiros do Ciências Sem Fronteiras. Até 2014, 10 mil bolsistas brasileiros devem vir estudar aqui em instituições alemãs. É o caso de Rodrigo Long, que fazia engenharia elétrica na USP, em São Paulo, e veio na semana passada para cursar em Berlim o curso. E aí a presidenta Dilma Rousseff vai recebê-lo também ali no hotel. Bom, Rodrigo, qual a expectativa para fazer esse curso aqui? Sem a bolsa isso seria possível? Sem a bolsa, com certeza, isso não seria possível. E tanto que eu fiz um esforço para conseguir encontrar com a Dilma Rousseff pessoalmente, porque realmente ela me deu uma oportunidade que eu nunca poderia ter na minha vida. E você já falava alemão antes, como é que foi isso? Eu já falava alemão, sim. Eu estudei no colégio Porto Seguro. Lá eu consegui aprender alemão desde a terceira série. E hoje acredito que falo quase fluente alemão. E essa oportunidade do Ciências Sem Fronteiras, você indica para que outros jovens também procurem? Sim, eu indico. Inclusive, eu indiquei para vários alunos que estavam na minha universidade, que queriam fazer intercâmbio este, porque realmente a bolsa é muito boa e eu acredito que venha a implementar muito para o aluno. Você já está há quanto tempo aqui na Alemanha e já se adaptou? Então, eu estou desde a sexta-feira e ainda não, o clima é muito frio, o Brasil ainda é bem mais quente. Ok, obrigada pela entrevista. Bom, depois do encontro com os estudantes, a presidenta também deve se reunir com uma delegação de empresários brasileiros que estão aqui na Alemanha. De Hanover, na Alemanha, Ana Gabriela Salles para a NBR. Lembrando, então, que podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff à Alemanha. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.